Eu lembro de tudo que eu consegui fazer ali, morar ali dentro. O prefeitório que estava nas sociais. Sem dúvida. Sim. Comia ali. Imagina, hoje, tu vai num campo de futebol, tu olha pra um camarote do lado, tá agorizado, que tinha que estar torcendo pro time. Eles não têm mais esse... Quando é que um agorizado da categoria de bairro, que tu nem sabe se vai jogar, vai estar num camarote. Não existe. Fumando. E aí, quer dizer, perdeu aquele conteúdo de respeito, de consideração com os profissionais. Nós, pra ter ideia, nós emprestava, se vinha uma chuteira nova, nós dava pra agorizado amaciado. Imagina se tu vai fazer hoje pra um guri da amaciado. Eu tenho a minha aqui, que é melhor que a tua. Claro, tudo patrocinado. Não, tudo patrocinado. Então, era outra época. O Tele subiu. Tu deve se lembrar, o Tele subiu, o Jorge Leandro e o Tia Joana. Tia Joana. Espetaculares da categoria de bairro. O Jorge Leandro era tido como um fenômeno. Mas, sim, aí deu azar. Só que o nome do Tia Joana não ajudou. O Jorge Leandro não jogou. Sim, o Tele ficou com o Jorge Leandro e fez baixar o Tia Joana. É. Dois excepcionais. Ele era um infanto juvenil. Na época era juvenil e infanto juvenil. Porque eles treinavam conosco. Seu com 16 anos. O Jorge Leandro não é o que tem um filho que foi jogador? Existo. O Jorge Leandro, ele deu azar. Eu e eu operamos no ligamento com o Dr. Mashek. Sensacional o Dr. Mashek. Só que ele não teve a felicidade como eu. Ele ficou com um bloqueio no joelho. O Leandro. Tentando tirar. Então, ele perdeu. Ele dava uma falseadinha na perna. Ele não tinha as pernas equilibradas. Mas foi uma pena. Foi no Maracanã, contra o Botafogo. Não me lembro quem lá. O Zagueiro escorou ele no meio da perna. E lesionou ele em ligamentos cruzados. Então, mas foi um jogador também que seria excepcional. Tipo o Iura, assim, porém mais ofensivo. Era mais agressivo. Mais agressivo. Tu chegou a jogar com o Kisse? Não, o Kisse chegou lá. Na realidade, ele ficou pouco tempo. Não, ele fardou uma vez. Só isso. Ele fez um gol contra o Botafogo. Teve o Cardaccio? Aquele não. Porque eles compraram. Pegaram um lugar que chamava Cardaccio. Cardaccio. Só que ele era um migué, né? Era eu jogando no meio-campo do Grêmio. Aí disseram que contrataram o jogador errado. Sim, sim. O nome era do mesmo, mas era outro. Tinha muito isso. O empresário ia lá. O Grêmio tem uma história. Isso foi antes de eu chegar no Lime. Foi na época que perdi. Nisso, na década de 70. Que trouxe o Tião. Queria o Tião Ateá do Curitiba e trouxeram o Tião Quele. Contrataram errado o Tião. Contrataram o Tião errado. O Tião errado. Então, o futebol tem muitas histórias. Então, quando eu passo no Olímpico ali, eu me lembro de tantas coisas maravilhosas, assim, de um amadorismo do dia a dia. De um futebol profissional com amadorismo de companheirismo impressionante. Nós, domingo, nós íamos. Tinha uma capela ali. Não sei se tu pegou a capela, falei. Fica mais veterano aqui. A camarota. A capelinha, sim. Domingo de manhã. Do lado ali. Não, a capela não. Nós tínhamos a missa ali com o padre. O padre hoje é bispo. Ali em Novo Hambúristo. Não me lembro. A capelinha era do lado da loja. Sem dúvida. Então, era mais valioso. Tu vê jogador, domingo, rezando. O tele obrigava os careias. Na missa? Não. O tele era duro. O tele era duro. O tele era duro. Então, olha, um tempo eu vivi no Grêmio. Um tempo maravilhoso. Depois eu tive, aí vamos partir para treinador, né? Eu tive também o privilégio. Eu estava em São Paulo, vim para o Grêmio. Eu tive o privilégio também de ganhar, quem sabe, do maior treinador do Futebol do Rio Grande do Sul todos os tempos. Ele andava. Era o treinador internacional. Eu cheguei de São Paulo. O Grêmio estava a dois ou três. Eu substitui o Sérgio Cosme. Sérgio Cosme. E ficou paixão, né? Exatamente. O paixão ficou comigo. Sérgio Cosme, que é esse técnico de Fluminense, com paixão de preparador físico, na final da Copa do Brasil contra o Inter. O Inter com um pênalti que não existiu. Aí, em 93, esse título, né? Que o Grêmio contratou alguns jogadores. Veio o Denner, espetacular, da portuguesa. Depois morreu, infelizmente, lá no Rio de Janeiro. Depois eu treinei a portuguesa, fui lá ver o local. Era impressionante, né? Como é que foi morrer ali. O próprio cordão era mais...